E aí jovens, aqui é o Medrote e sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa vez galera voltando com a nossa... Eu sempre falo que é a série, mas não sei se é a nossa série querida, tá ligado? De Donkey Kong Country 2, amigos! É uma coisa zui, lookzão. Ué, quando eu pulo assim eu não consigo... Ah, tá brincando que eu não consigo fazer o bagulho da Jixi. Ué, o cara tem tal bagulho. É, não dá porra, cara. Como é que eu consigo? Ah, eu sabia que tinha coisa que apareciam porra, eu tô ligado. Aqui dá de boa, caralho. Eu tô ligado, ué, vê que tá na mente e vai mexer no rabo. Eita porra, esse baú não destrói, ele é de ferro. É, é de madeira, vestido com ferro, né? Então, certamente esse é a música errada, completamente errada. Ah, foi GG, cara. Ah, meu Deus do céu, eu tô zoio hoje. Onde deve estar a moeda, amiguinhos? Puta, mano. Nossa, eu não... Nossa, velho. Não sabia o que ia acontecer. Eu não estava ligado nessa zoeira aí. Ah, tem mais ali em cima. Hehehe. Hehehe. Bananinhas e... Caralho, bananinha de finta mesmo, porra. Se eu ficar entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo... Aí eu ganho muita banana. Não, pera que? Isso é muito errado. É, tipo assim, foi de bombejado esse bagulho, né? Só pode, tecido. Tecido? Como assim tecido? Tecido da realidade. Meu Deus do céu, o Barry vai fuder o Alian tempo de novo. Eu não tô dizendo coisa com coisa. De novo. Estou perdido nesse mundo. Esse mundo vadio. Meu nome é Dixie Kong. Estou indo rápido. Calma-me o mundo. Eu não sei se eu disse certo. Eu não sei inglês. Ah, eu não vi o muro. Olha esse muro, filho da puta. Eu não vi ele. Eu não ouvi. Eu não a vi. Eu não... Eu... Eu... Eu não sei o que eu estou dizendo. Cara, eu não... Cara, assim, eu não tenho certeza. Puta que pariu. O outro boss é... Nossa. Só de lembrar qual é o próximo boss me deixou desconcentrado. O próximo boss é horrível, cara de enfrentar. É horrível. Eu sou péssimo dele. Ainda mais porque eu uso o Squirt, papagaio. Eu acho que era esse o nome dele. Eu sou... Não, sério. Eu sou um merda nesse boss. Pra ser brincadeira. Esse boss é muito difícil pra mim. E eu estou completamente fudido. Agora eu quero falar um barulho pra vocês. Cada hora eu adoro, né? Hoje eu nem perguntei se vocês estão bem, se vocês estão bons mesmo, né? Não perguntei isso ainda. Mas... Eu tenho uma dúvida aí pra tirar com vocês. Uma dúvida? Calma, eu quero falar um bagulho pra tirar dúvida nenhuma. É que assim... Eu sou um cara que... Faz vídeo há um tempinho já. Tipo, 2012 aqui, né? Só seis anos só. Só seis anos que eu estou aqui nesse mundão fazendo um vídeo, né? Aí, nossa... O timing é muito bom, moleque. E... Você já me perguntou porque eu continuo, sabe? É porque você tem fé que vai dar certo. Eu acho que... Eu vou espirar. E... Muitas pessoas me perguntam porque eu ainda faço vídeo, né? Já que... Algumas pessoas me perguntam porque eu ainda faço vídeo, né? Alguns dizem que eu não tenho um retorno merecido. E outros dizem que... Não... Não foi pra frente, sabe? Mesmo. E realmente não foi. Não tá indo. Tá indo agora. Tá indo bem devagar as coisas. Tá indo certo agora. E tem muita gente se perguntando porque eu ainda continuo, sabe? E... Cara, eu vou dizer pra vocês, olha. O YouTube pra mim... É... Assim, o YouTube agora, querendo ou não, é a melhor plataforma de vídeo que tem. Quer dizer, não posso dizer assim, em questão de qualidade e tal, mas é a mais rentável entre elas. Agora é mais que um Dailymotion, mais que qualquer outro, né? Até mesmo mais que a Twitch que tá começando a colocar vídeos agora, né? E... Já que é isso até o momento, é isso que eu quero fazer. O meu sonho sempre foi... Ah, tá brincando aqui, ó. Ok, eu falei só pra pegar essa merda e me fodi. Calma aí, calma aí, só que sobe. Aí, cuzão. Mas continuando. É... Desculpa a minha voz, o jeito que ela tá, tá? Eu tô meio... Meu. Eu vou spawn de novo. Já consigo jogar a Jixi por cima. Tô com medo, mano. Fudeu. 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 Fudeu agora. Meu dia é Jixi. Olha, é pra cá. Eita porra. Fudeu. 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 Tô com medo. Tá uma bosta. E é o que eu acho que eu devo seguir, sabe. É ser o meu jeito ninja de ser. Sempre que trazer alegria pras pessoas. E eu sinto que muitas pessoas... vídeos, filmes, são coisas que mais mexem com a gente, são coisas que a gente realmente sente, sabe? É... como... vai ficar curtindo a vida doidado, não. Como... caralho... eu tô muito mal nesse jogo. Tá, deixa eu voltar com foco. Jogos... ah, meu deus, eu tô muito perdido. Filmes como... O Espírito de um Milagre, A Procurador da Felicidade... É... acho que a... sei lá, A Culpa das Estrelas, se alguém falou isso... Isso aí não sou eu, nunca assisti A Culpa das Estrelas, também tenho vontade, né? Mas também como... Ai, caralho, meu negócio muito ruim. Como... esqueci o nome do outro filme... É... eu tô 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 tô. R Minister Não lembro. Foda-se, não importa Não sei que filmes... hey, eu vou falar que tá fodena, vou falar filmes que me tocam, sabe? É, do incluído Var Rico, A Viagem de Cheiro, As Memorias Marnes... sim! Todas são da Ghibli porque a Ghibli é Foda, né? Ou Ghibli né? As pessoas sempre estão nessa discussão. E eu quero poder fazer isso Uma vez Na vida Um amigo meu chegou e falou Véi, seu vídeo aí que você fez sobre Depressão, né mano Ajudou uma amiga minha aí a melhorar, tá ligado Tipo, porra Porra Sabia o quão isso é foda, tá ligado Você fazer a diferença, você ver o sorriso Na cara de alguém por algo que Você fez assim O YouTube não me paga Mas eu pago algumas pessoas Na divulgação pago algumas pessoas E Assim E Tudo aí foi isso basicamente de graça, tá ligado Sabe É uma satisfação muito boa E é tempo pequeno Se não der certo É um tempo perdido pra nós Só que também ao mesmo tempo é um tempo ganho Pra algumas pessoas Agora eu estou falando com uma voz fúmica Porque eu vi a minha voz de Nyeh Nyeh Mas também assim Ah, outra música foda Outra música Pica Mas que tem que me concentrar agora Tem que ficar ligeiro Uh 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 Tava parado Falei assim Vai ser estranho Fala que eu nem estou doente Sua mãe nariz está ruim Porque eu bati ele Enquanto eu dormi Eu bati na parede Cara Deve tomar ele muito grande Vou ser muito trouxa É um dos dois Mano Eu tenho a russa pica Eu ganho nela Na vida real Caralho Uh Eu não esperava isso Foi puro reflexo Foi legal se ele vem um B ou Puta Puta Tem que ser Ih, esse filho da puta aqui Que eu vou lutar contra o boss É treino isso? Puta, perdi meu tempo Eu consegui? Eu não consegui Eu não consegui Ah, eu consegui Não Consegui Não Parece que eu nem consegui K Oh Uau Uau Tum Isso aqui é só Só T-Time e pronto E as bananas Às vezes azule Tipo Ah, você que que vai ser missionário Pega essa porra que vai dar certo Pega essa merda que vai dar certo Vai dar boia Vou lê Na bananinha Dá tempo de pular bagulho Às vezes ajuda Dessa Dessa praticidade Cara, não sei porquê Pura algum motivo Eu pensei Então Se esses carás quevem Assistiu um um vídeo Vocês querem jogar Postal Dude? Eu tô com isso, vocês querem mesmo? Não o que eu vá fazer, eu não vou fazer. É porque se ganhar contra o jogo, eu não tenho nada contra o jogo. Eu realmente não tô a fim de jogar Postal Dude. Mas vocês estão a fim? Será que o meu pressentimento estava certo? Será que agora eu entendi? Será que agora eu saquei? Será que todas as peças agora se encaixaram? Um, dois, três, um! Não, 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 não. Olha, essa fase deve ser muito foda, não é mesmo? Uau, filha da puta. Ah, vem aqui pra isso. Eu perdi um precioso, tem pedinharinho pra isso. Vamo lá! Caralho, eu sou um merda, meu irmão Será que algum dia eu vou vencer na vida? Eu sei que não Vamos lá, vamos lá Aí, ó, era isso que eu precisava, era desse incentivo Tipo, que incentivo, tá ligado? Eu tô com medo, papai Puta, que pariu Agora é cinco, não Agora é cinco, não Eita porra, eu perdi alguns segundos Ah, tá brincando que eu perco o bagulho por causa de se arrombar Ah, meu Deus do céu Foda-se, tô GG Tô pica Tô nada, tô zoe Tome Ah não, porra, tá zoeiro esse jogo Esse jogo aqui tá zoeiro demais Porra, quem fez esse jogo aqui é zoeirão Não, esse jogo aqui é um ninja Pega ela logo pra mim Ih, eu acho que ele não pega Ela tá mais putona Olha Pega o bagulho lá em cima Eita porra, ela fica muito putona Pega o bagulho ali em cima Eita porra, ela tá putona pra cá Olha brincando Eita caralho Meu Deus do céu Berg Ô Berg O que você faz comigo Puta que pau Você tá brincando com a minha cara, né Ô Zé Piscina Zé Piscina do caralho Filha da puta Filha da puta Filha da puta Olá, meu Deus do céu 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 Filha da puta Filha da puta Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou me chegar naquela parte lá Eu vou conseguir Vamos lá Vamo lá O Tim tá ganhando um saco Não perde Aí beleza Espera The time Aí sobe Aí espera Aí sobe Aí pula Aí vai Aí mata Aí joga fora Aí você pega Aí joga Aí você pegou Jogou Aí você corre Efeito retarda Aí você vai Que você consegue Ah, eu não esperava isso não Isso eu não esperava Eu espero aparecer Mais à frente na fase Você tá brincando comigo Eu tenho que matar essa puta E aí E aí E aí Gg Eu não queria ter voltado aqui, eu sinto que ela mais pra frente ia ser sucesso aqui Beleza Vamos ver onde ia parar Eu acho que eu morrei se eu fosse pra ela Tinha se pegado o famoso caminho alternativo Que porra que ele atira, mano? Que merda é essa que ele atira? Tipo uma bola de pelo, saca? Pra apagar, eu não sei que não existe Eita porra Eu sei que isso não existe, né? Mas caralho, cuzão Eita porra Eita porra Vai, vai, vai Tem um merda porra, tem um merda Olha pra um lado tem o que? Merda Olha pro outro tem o que? Merda Olha pra merda tem o que? Merda Olha pra merda tem o que? Merda Que 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 merda Agora eu tô jogando meio pra caralho, cuzão Porra, se eu não vencer agora eu não sei o que eu faço Não sei o que eu faço Eu não consigo passar agora Afinal Ai meu deus Ai meu deus Eu tô escorrendo Eita porra Que eu não faço por amor, não é? Um, dois, três Dois Dois Ah, você tá brincando Porra, ah, eu ia se fuder então Amor de perrola, amor não dá xp não Ah, aí ali Tinha nem como ver Mas já que eu cheguei no checkpoint Vamos terminar, né? Cheguei no checkpoint Vamos terminar essa porra então Fazer o que? Vamos, 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 vamos Eita porra, não acredito que deu certo isso Tipo, WTF Pode fazer shit Porra, aí eu tô jogando que sei Aí eu tô jogando que sei Porra Porra, de novo, caralho Porra Porra, de novo, caralho Porra, deixa ele... Nossa, eu levei dano e nem percebi Que eu ia até poder usar Desculpa Eu ia até poder usar Desculpa, o filho é comentário Na verdade eu tô muito concentrado Tô muito concentrado Tô falando até cuzão Ah, não Ah, não Não, aí sai com a famosa trollagem, né? Essa aí foi a famosa trollagem Já passei aqui do tempo Mas não vou desistir Nem que eu corte pra cena de eu passando no final Ih, não deu certo Acontece Na vida sempre tem falhas Porra, pulei Não, 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 não Vou cortar, vou cortar, vou cortar Foda-se, corta aí Tuo Tuna Sai Rata Tuna Tuna Doando Doando JINK Tchau, tchau. 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 Na moral, a música é boa pra caralho, mas não justifica eu odiar essa fase. Quer dizer, a gente não defende o fato de odiar essa fase, mas é isso, obrigado, tchau. Eu fiquei meio... Não tô pistola, não tô pistola. Tô triste. Tô chateado, porra. Mano, fodeu meu rolê, velho. Fodeu meu rolê. Mas é isso, se gostou deixa o like favorito, se inscreve no canal. Tchau. E é isso. Obrigado, chavis. Tchau. Tchau.